Confesso Confesso Me exauri Naufraguei Até me achar Turvava Os olhos meus Quando ia Te lembrar Se engrei Manhãs de sol No açude Solidão Em vez De bordar Um sorriso Infeliz Envermelhava Esse mar Só pra me Ver sangrar E cicatrizar Ele As mãos De um adeus Com tudo Eu recordar Hoje sou Mestre em me Reinventar Confesso Me exauri Naufraguei Até Me achar Turvava Os olhos Meus Quando ia Te lembrar Se engrei Manhãs de sol No açude Solidão Em vez Em vez De bordar Um sorriso Infeliz Envermelhava Esse mar Só pra me Ver sangrar E cicatrizar Ele As mãos De um adeus Quanto Doeu Recordar Hoje Sou Mestre Em me Reinventar Em vez Exemplar De um Enfektive Em Em Envermelhava esse mar Só pra me ver sangrar E cicatrizar Ele e as mãos de um adeus Quanto doeu recordar Hoje sou mestre em me reinventar 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 Hoje sou mestre em me reinventar